Começa agora o maior arregão do mundo. Eduardo Sleblis. Tô indo bem, tô indo bem. Você tá indo bem? Tá indo bem pra caramba. Martelão foi uma beleza. Vai, vai, confiança, vai. Não, 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 não. Não pegou. Quem você trouxe? Eu trouxe minha esposa de novo, a Raíssa. Tudo bom, Raíssa? Tá sendo muito reconhecida na rua. Você comentou que outro dia na Paulista, você mal andou, que o pessoal falava, ó a esposa do arregão. Bumbum da mão, olha. Arregão fala faz muito tempo. Nossa, é beleza. E ao seu lado aí, boleta? Ao meu lado, meu parceiro, carioca, tá aqui pra representar. Quem que você trouxe pra te dar aquela força, aquele apoio moral? Eu trago sempre ela, né? My mother. Donildete. O cara tá linda hoje, viu? Obrigada. Me aguarde. Temos aqui também, Daniel Zuckerman. Daniel, mais uma vez, você trouxe... Cara mais avulso. Você percebe que ele continua sem emprego, né? É. E aqui ao meu lado, ele que representa a galera aí, um cara corajoso, no último grau. Alfinete. É nóis. Você trouxe quem pra torcer por você hoje, meu velho? Um dos maiores goleiros da história desse país. Muito melhor que o Taffarel, aqueles mão de pau lá. Ronaldão Giovanelli. Mais novo contratado da TV Bandeirantes. Isso. Estamos em casa agora, de verdade. Lá vem essa bosta dessa roda. Primeiro, o Eduardo Esteblicha. Pode rodar o peão do arregão, vamos ver que prova vai cair pra você. Vamos lá, Edu. Boa, Edu. Edu rodou o peão. Rodou, rodou. Vai parar. Tensão. Pente, mão na bunda. É que ele tem trauma essa aqui. Temos isso aqui, que é uma proteção anal. Anal. Isso é uma proteção anal. A proteção das demais áreas será apenas um tiro. Olha, cara. Tá mexendo tudo. Os confetas estão caindo. É a prova bônus. Se o editor não colocar nada, eu vou ficar que nem um idiota aqui, cara. Ele não colocou, não. A prova bônus. Eu acho que vai ficar muito mais emocionante se a Raíssa atirar. Ae! Temos aqui a arma, que é de verdade. Ai, ai. E voa aqui, tá na cara. Filha da p***. Tem como ser você não pra atirar, por favor? É muita falta de confiança. Bola. Um senhor. Bundinha murcha. Acertou a bola. Isso é verdade. Eu não vou revidar o Zé Celulito, porque senão... Olhando pra aquela câmera. Lente do arregão. Você arrega ou não arrega? Já encheu a fralda o Zé Bunda Mole. Eu não arrega. Filharo! Baixou uma luz nesse Bunda Mole! Me ensina como ver, é só pra ficar. Você mira. Vamos pôr. Se fosse ele, você acertaria. Não faço. Não vou fazer. Nem pegaria em você. Tá com a mira boa. É! Quase acertou. Atenção. Atenção. Boa, Edu. Boa, Edu. Mira direito. Vai. Mira direito. Nossa, velho. Não quero, não quero, não quero. Olha ali, ele ali, cara. Ela só tá esquentando, irmão. Não, não. Ela tirou. Eu tava aqui, eu tava aqui, cara. Tô pai deve ter uma vergonha de você, que botou você no mundo, velho. Fecha a bunda pra prender a madeira. Tá, Edu, agora vai. Agora vai, Edu. Vai. Aguenta, irmão. Aguenta. Não vou fazer. Você não falou que ia fazer, velho? Mas eu não vou... Olha! Ela falou que poxa. Pô, trouxe o bagulho aqui, gastou negócios. Se fosse pra eu fazer, eu fazia essa p***. Vai lá, então. Eu vou fazer só pra provar pra todo mundo que você é um bosta. Que isso, velho? Foi eu com essa bunda murcha, velho, ia tomar um tiro agora. Eu pensei que era ele que ia tirar. Você vai fazer, boleta? Eu faço! O Bola, ele realmente demonstra uma coragem muito explícita. Fica na posição lá. Se você não quer fazer, fica na posição, na tá... Na... Essa p**** dói pra c***, velho. Calma, eu tô milhando. Calma, eu tô milhando. Calma, irmão. É um tiro só, tá, boleta? Desculpa, desculpa, volta. Ele não fez a super câmera. Não é desculpa, Paulo, seu c**o. Você não fez seu c**o aí, desculpa. Desculpa. 3, 2, 1, vai. Ai, ai, porra! Ai! Você deu 20 e tira o c**o! Ai, meu rabo! Vai pra lá! Não, não! Não, não! Sai daí! Manda bala, carica, vamos lá. Vamos ver a prova que vai cair pro Marvel Lúcio, nosso querido carioca. É, vem, gente! Tá cagado! Vamos ver agora o que vai acontecer, hein? Tá me zoando, cara. Você come terra? Como, como terra. Como terra também, eu como terra também. Ai, que imbecil, que c**o, meu irmão, imbecil, cara. Ai, 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 ai! Isso aí é o bumbinho aqui, ó. Come aí, ó. Dá o bumbinho, ó. A outra vez, talvez, também. Tá cheio de mijo de gato isso aí, meu. E o soco? Vai te queimar aí, meu. Dá uma beleza! Carioquinha, fazer apenas um teste aqui para mostrar como sua pele vai ficar. Só marca. Tá ligado. Onde você pega, ele vai deixar marcado. Não tem jeito. Mas ele mudou até o ferro. Tá ligado, ó. Isso aí é tranquilo. Nossa, velho. Cala a boca, meu. Carioca, olhando para aquela lente ali, você arrega ou não arrega? Olha a cara de agonia da mãe do Carioca, falando para o filho não fazer a prova. Se continuar dessa forma, eu vou cair fora. Eu não vou fazer. Eu arrega. Você arrega? Vim que mamãe cuidou, essa pelinha de bumbum de neném, de jeito nenhum. Creminho, calquinho, de jeito maneiro. Infelizmente, eu não tive sorte, mãe. Essa que foi a realidade, né? Você não arregou. Você foi realista. Esse não dá para fazer. Vamos lá, Aurício. Roda o peão do arregão. É nóis, hein, Ronaldão? Bom alfinete. Rodou o peão do arregão. Tá parando. Tá parando. Chute do profissional nas costas. Vai tomar a bicuda de uma bola nas costas para arrebentar a costela, irmão. Boa, Neto! Ele chuta fraquinho. Sai fora, velho. O cara fazia gol do meio cambio. Então... Neto na bala, velho pesca, tá pronto! Temos ambulância aqui. Isso não vai acontecer. É, aqui socorre. É para o cemitério. Você, alfinete. Arrega ou não arrega? Não arrega. Boa, Vinicão. Aí sim. Aí sim. Espera que o Neto vai mostrar agora como é que ele bate de verdade. Vai, Netão. Essa, 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 essa. Fica tranquilo. Isso não é só um parceiro. Vai sair o pulmão do tiozinho. Não, não, Neto. Calma, calma, calma. Ah, é. Pegou do lado, irmão. Você não desmaiou, né? Tá vivo. Tava esperando, tá vivo. Aí deu dó. Não, pegou meio do lado. Deu dó, deu dó. Pegou no barco. De boa? Deixa o cara respirar, deixa o cara respirar. E aí, Ronaldo, você acha que o chute foi bacana? É, é que eu não vi que ele tem... Prova cumprida. Prova cumprida. Prova cumprida, bolinha verde para o alfinete. Bola verde. Boa. Boa, alfinete. Boa. O Daniel rodou o peão do Aegão. Vamos ver a prova do Daniel Zuckerman. Vamos lá. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai, sai. Prova no pitbull. O cachorro dá umas mordidas. Pronto. Olha o tamanho do cachorro. Pariando bolinha. Só pra turma saber, ele come porta de ferro. Só isso, é bobagem. Temos aqui uma sunga com carpaccio de alta qualidade. Nossa. Ele não come porcaria. Você coloca a sunga. Ele que é super tranquilo. Calma. Ele já não gostou do Daniel. Vai, Rod. Calma. Para aí, para a bolinha. Para, para. Olha o que ele é tranquilo, a bocanhada dele. Vai. Ah, não é nada, Daniel. Para. Daniel Zuckerman. Você arrega ou não arrega? Eu tô com um p**** cagado. Eu tô percebendo. É isso que é a palavra. Eu tô percebendo, irmão. Eu não quero fazer isso. Você tem o direito de arregar. Eu não quero. Eu não arrego. Aí, Daniel. É isso aí. Olha que burro. Parece um palmito. Você é tão branco, dá pra ver teu pulmão mexendo. Você é transparente, velho. Só vou pedir silêncio pro cachorro não ficar nervoso, tá? Entendi. Não, você não vai segurar. Seu favor. Vai, vai, vai. Sai. Olha a cara de medo no negócio. Para. Vai. 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 Ela tá indo embora. Não vai valer a prova, velho. Por favor. Para, moleque. Ai. Para. Vai. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Para. Vai. Sai. Eu nunca vi ninguém arregalar tanto olho, velho. Para. Se você sair mais uma vez, ele tá se cagando, velho. A última. Vai. Vai. Caraca. Tira a bolinha. Tira. Caraca, grudou nem não. Não vai precisar ver se não rasgou o ovo dele, velho. Salva de palmas. Caraca, velho. A carne não foi inteira comida. Não foi. Não foi. Jurados do padrão Globo de qualidade. Por conter carne ainda na sunga. Mesmo ele tendo tomado várias mordidas. Valeu a prova ou não valeu a prova? Valeu a prova. Valeu. Valeu. Prova cumprida. Bolinha verde para o Daniel. Valeu. Olha o fogo do burro. Que burro. Muito obrigado. Band Internacional. Band, aqui é vida. Nossa, velho. Até semana que vem. Semana que vem tem mais Mora Regão do Mundo. Tchau. Vai.